O dia do dia da quarta de Paz, o dia do dia da quarta de Paz, o dia do dia da quarta de Paz, e o sol da liberdade mais múltiplo, e o do céu da paja necessitante. E o melhor, essa é a vontade, conseguimos conquistar o braço forte, desde o seio do mal e verdade, desafio nosso reino à própria morte, como a camada do paja e salva o sal. A vida do Senhor é o tempo, vai o fim, e o amor do que é de Deus, a terra é a morte. Ocorro, amor e o caminho, a parte do mundo é o resto, a morte, a morte, a morte é o resto, a morte. Música